Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem que, vem que, vem quebrar Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem, 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 vem No sentido que ela não tem nada Você é cara dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem